E aí pessoal, Adriano de novo na área trazendo pra vocês aqui mais um item aqui de avaliação Dessa vez a M3 Pulseira Inteligente Essa aqui eu comprei na Black Friday e paguei um preço assim fantástico nela, gente Comprei ali pela Amazon e paguei apenas R$20,00 nela, gente Muito barato mesmo, certo? Então, vamos abrir ela aqui, eu já dei uma testadinha nela, ela veio descarregada Carreguei ela pra poder fazer o vídeo Então, abrindo aqui A gente já vê a carinha dela Ela vem bem lembrando bem a Mi Band Ela tem um carregador que é exatamente uma cópia do Mi Band Olha só, aproximar aqui pra vocês, ó Mi Band 3 A pulseira, nem posso nem falar que é igualzinha, é a mesma coisa, basicamente E o relógio em si também Ele é a mesma coisa Esse relógio aqui não é um relógio à prova da água, certo? Ao contrário da Mi Band Ele não é Tont Então, todos os controles são feitos através desse botãozinho aqui Ele não tem tradução, certo? É basicamente isso Ele é simples de tudo E aqui, a gente tem um manualzinho Um manualzinho bem simplesinho Com QR Code pra você fazer o download do aplicativo, certo? Aqui na... Opa! Mexendo aqui na câmera sem querer Aqui a gente pode ver que ele tem Marca as horas Marca o dia E marca os passos também Como se fosse a Mi Band, certo? Só que ao apertar uma vez Ele vai mostrar os passos Se eu quiser entrar dentro do menu dos passos Dos passos Eu tenho que segurar o botãozinho Ó E aí ele vai entrar no menuzinho dos passos E aqui dentro eu posso verificar outras coisas Caloria, bateria E uma série de coisas Vamos supor que eu queira ver aqui Vamos ver, bateria Eu seguro mais uma vez Opa! Não aceita Como eu falei, ela é bem simples mesmo Ó Batimentos cardíacos Aqui o Motion seria os exercícios, né? Ó Step Pula a corda Abdominais E tudo mais Informações Mais Aqui o Mais A gente vai dar uma olhadinha aqui no Mais Ó Ele tem sobre Sobre a Mi Band Não é bem bem, não Sobre a M3, né? Sobre o Filógio, né? Sobre a Smart Band E os temas Vamos ver os temas que a gente tem aqui São temas bem simples, ó Ou somente o horário e data Ou o que eu estou usando Do horário, data e quantos passos deu Horário e passos E a data de uma forma diferente É bem simplesinho Essa 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 Smart Band Só que ela tem uma Uma coisa que Chama muito a atenção Que é o quê? Fica vendo que legal Essa é uma vantagem que eu achei assim Achei incrível Isso comparado, por exemplo A Mi Band Você paga em torno aí de Vamos colocar aí 150 reais Essa Mi Band aqui Eu comprei Ela custa 20 É quase um décimo do valor Da Mi Band E ela tem algo Fantástico Que é o quê? O sistema de Batimentos cardíacos dela Ao contrário da Mi Band Ela não faz Somente Os batimentos cardíacos Quantos batimentos Deixa eu colocar de um jeito Que tá a pressão Vamos ver a minha pressão Como é que tá Ela demora mesmo um pouquinho Pra avaliar O display dela É um display Simplérrimo Mas é colorido Olha lá 8 por 11 Com oxigenação De 95% E 71 Opa 71 de batimentos cardíacos Pelo aplicativo Vou pegar aqui O aplicativinho Eu tenho o aplicativinho dela aqui No iPhone Porque eu tenho Aparelho Apple Vamos abrir aqui Ele utiliza esse aplicativo É o Fit Fit Pro Olha lá Fit Pro Ele aqui a gente consegue Ter mais algumas informações Eu consigo fazer a medição Da pressão Através do próprio aplicativo E ele aciona na pulseira Ele vai mostrar Uma análise do sono Assim como A Mi Band Aqui ele vai Pra eu começar Sobre Como posso explicar Sobre os exercícios Correndo Equitação Jaimbu Não sei o que seria um jaimbu Aqui sobre Aqui sobre os meus dados Informações que eu posso colocar Ela faz integração Com o aplicativo da saúde Da Apple A Apple Saúde Certo? E ela tem algumas configuraçõezinhas Ela faz uma O próprio aplicativo Que faz o pareamento dela No iPhone Então você ligou ela Conseguiu dar a carga Baixou o aplicativo Ele já vai tentar fazer o pareamento Se ele não fizer Você pode vir em configurações Parear Que ele vai localizar Esse é o meu aplicativo Meu aparelho LH716 LH716 Ele coloca como fotografia remota Mas não funciona A fotografia remota Ele tem lembrete Que é o lembrete de Ociosidade Lembrete de sedentarismo Então ficou 60 minutos parado Ele vai Opa Amigo Você mexe Tem despertador Vou mostrar os despertadores Não coloquei nenhum Diz o aplicativo Que ela vibra Porém até o momento Ela não vibrou Você pode configurar um Não perturbe também Para que você não seja perturbado Por notificações E aí a gente tem aqui Aplicações Plush São todos os aplicativos Que mandam Notificações Para a M3 Certo? Que eu deixei de chamada Algumas coisinhas diferentes Com o Twitter E o WhatsApp E outras funções Que vai mostrar a você Que ela pode vibrar Vamos lá Prós e contras Bem Vou falar o primeiro contra Ela Pelo que eu vi É que ela não é a prova d'água Não encontrei nenhuma informação De que ela seja a prova d'água Ou talvez Possivelmente resistente à água Certo? Ela O display dela é um display muito simples Certo? São cores Você vê que são cores bem fraquinhas E tudo mais Você vê que é um produto De qualidade inferior Certo? Ela é um produto que Não vai ser um produto tão durável Já vejo Não sei se ela vai ser durável Vou dizer que ela seja Mas No momento ela não é durável Ela não é A tela dela não é touch E Ela não tem todas 100% de suas funções Eu já reparei aqui Que tem algumas funções Que ela coloca Que ela não existe Ela não tem tradução Por exemplo Por exemplo Esse info aqui Olha lá Não Não existe Não funciona Então O que que acontece? Falta Coisas inúteis Que estão no menu dela É uma cópiazinha Da Mi Band 3 Mas pelo custo Pelo custo dela Ele me surpreendeu Porque Pelo lado dos prós Ela faz Ela faz a medição Do batimento cardíaco Ela tira a pressão Ela não faz Como a Mi Band Que ela apenas mostra Quantos batimentos cardíacos Você teve Ela mostra Qual é o seu Qual a sua pressão arterial Naquele momento Que a gente fez ali Que estava 8x11 E ela faz Uma integração Perfeitinha Com o iPhone Sem problema algum A bateria dela Ainda não sei Se ela é durável Acredito que ela seja durável Porque Se ela for uma cópia Exata Provavelmente ela vai Durar pelo menos Uns 3 ou 4 dias Com essa carga E ela recebe notificações Para quem está procurando Uma Uma Band Para mostrar Uma notificação No celular Até mesmo tirar a pressão Para saber Se é a sua pressão cardíaca É uma Band Perfeita Ela custa 20 e poucos reais Eu vou deixar o link Na descrição Da promoção da Amazon Que ela estava Por 22 reais E mais um frete De 8 Mas eu estou em São Paulo Então não sei Para o resto do país Quanto vai ficar o frete Mas ela estava Custando 22 reais Se é essa aí Na descrição Que vai estar A promoção lá E é uma Uma Band Para você utilizar Você tem que lembrar Que ela vai ser Literalmente como um relógio Ela não vai ser Como uma Mi Band Que você pode colocar no pulso E esquecer ela E entrar em piscina Tomar banho E tudo mais Vai tomar banho Vai se molhar Tem que tirar ela do pulso Porque ela não é A prova d'água De resto Muito boa Pelo preço Que ela está custando Ela custa só 20 e pouco Não chega a 30 reais Então Vale a pena E ela tem o sensorzinho De movimento Que acende ela também Ele não é muito bom Assim mas Ele funciona legal Certo? Espero ter ajudado você Na sua decisão de compra Ter ajudado aí Apresentando mais Esse produto aí Que é a Smart Band M3 Certo pessoal? Se gostou desse vídeo Se inscreva Deixa um like Deixe seu comentário E eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou Fui Fui